Young money, cash money, bilionários Tenta pra tu ver porque aqui não somos fracos Nira, swag, então vem que vem Aqui não tem fronteiras pra quem tem nota de 100 Aqui não tem fronteiras pra quem tem nota de 100 Meninos ousados, mais pesados que entram na mente Eu não sou herói, não sou vilão, nem sou Mr. M Foi mundo bacana que te pressiona de um jeito diferente Mas se te pego na minha cama e você se rende Barão, vigarista, bandido, canalha, tudo em um só Falo que amo, digo que caso com um beijo só Mas na minha loja que sente fraqueza, eu até sinto dó Fica perdida em um vilarejo, efeito dominó Quando eu tenho uma brecha, vai pra dentro com ela Isso é fato, ela gosta de sair com jovens bilionários O ANI da BMW e o kit da ANCB Ela acelera 200 por hora, segurando o win Young money, cash money, bilionários Tenta pra tu ver porque aqui não somos fracos Nira, swag, então vem que vem Aqui não tem fronteiras pra quem tem nota 100 Causa, money, nós, money, bilionários Tenta pra tu ver porque aqui não somos fracos Nira, swag, então vem que vem Aqui não tem fronteiras pra quem tem nota 100 Young money, cash money, bilionários Tenta pra tu ver porque aqui não somos fracos Nira, swag, então vem que vem Aqui não tem fronteiras pra quem tem nota 100 Causa, money, nós, money, bilionários Tenta pra tu ver porque aqui não somos fracos Nira, swag, vem que vem Aqui não tem fronteiras pra quem tem nota 100 E aí Tenta pra quem tem nota 100 Tenta pra quem tem nota 100 Legenda por Sônia Ruberti